Olá, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário em que estiverem. Muito obrigada por esta apresentação. Quero aproveitar aqui uns segundinhos para agradecer também ao João Pinheiro pelo convite que me fez, à Silvia de Marco, enfim, a ambos, pela organização e cumprimentar os colegas que aqui estão. Pedir também desculpa pelo facto de ter estado muito ausente, não é falta de interesse de todo, é um tema que me apaixona, mas enfim, são uns constrangimentos de alguma, ainda muita atividade nesta altura do ano no meu departamento. Bom, mas vou então avançar e gostava de dizer que vou falar de empatia e moral. Não sei se empatia, entretanto, foi falada aqui nos últimos dias, mas quando o João lançou o desafio, a minha ideia foi logo colar-me um capítulo que eu fiz há alguns anos, que é uma revisão de literatura e que é uma reflexão sobre a relação entre a empatia e a moralidade. Nomeadamente, um bocadinho em resposta a uma ideia muito divulgada, que é de que a moralidade é que leva à conduta para o social, quando de facto alguns investigadores e alguns pensadores têm a ideia um bocadinho contrária, que são processos emocionais básicos e sobretudo a empatia, que levam a uma conduta moral. Mas pronto, vão ver e discutiremos seguramente este assunto que é complexo. Eu não vou trazer nenhuma teoria, nenhum modelo, no fundo é um conjunto de evidências e de ideias e claro que tenho um modelo favorito, mas pronto, depois verão. Então, só para estarmos todos mais ou menos na mesma página, enfim, a ideia global de empatia é muitas teorias, vou referir aqui algumas, mas a ideia global de empatia é de que temos uma experiência que é forte, aliás a palavra vem do grego, vem da Grécia clássica, a ideia de paixão e afeto, portanto ser movido, ser movido por algo que acontece no outro e depois isto foi sendo traduzido para o alemão, para o inglês e de facto chegámos a esta ideia do feeling in to, que é um bocadinho aquilo que nós habitualmente no dia a dia referimos como o sentir-se na pele do outro ou caminhar nos sapatos de outra pessoa, enfim, essas expressões e que envolve no fundo a ideia de partilha e de compreensão das experiências emocionais dos outros. Eu gostava também de partilhar qualquer coisa e aquilo que eu gostava de partilhar é uma pequena história que é verdadeira, mas que traduz um bocadinho aquilo que me intriga mais na empatia e na sua relação com o altruísmo, que é a empatia quando parece não haver absolutamente nada a ganhar e tudo a perder. Bom, e esta história é a história de um chimpanzé chamado Jojo, que eu conheci, ele acho que fez parte dos participantes da minha tese de doutoramento há muitos anos, mas esta história passou-se antes de eu conhecer o Jojo e foi-me contada pelo staff do uso de Detroit, que é onde ele vive, numa colónia de chimpanzés que procura de alguma forma espelhar as comunidades naturais, porque é multi-male, multi-female, como querias, num espaço alargado, uma ilha, que está cercada por um fosso, portanto com água, é um fosso de água e com uma cerca elétrica. E o Jojo, como sabem os chimpanzés têm personalidade, tem uma personalidade muito marcada pela motivação para o poder. E portanto nesta fase em que eu conheci ele era macho-alfa, na fase em que esta história aconteceu ele não era macho-alfa, mas estava a tentar ser e portanto estava a disputar o poder com o macho-alfa da altura. E no meio de um grande conflito, daqueles conflitos muito barulhentes e muito agressivos, assustadores mesmo, que os chimpanzés têm, ele foi perseguido até à beira do fosso, no qual caiu e começou a afogar-se. Os chimpanzés não nadam e portanto ele estava a afogar-se. Não é deste processo, estamos num bim à tarde e estão muitas famílias nos oa a assistir com horror, não é, este acontecimento, um chimpanzé a afogar-se à frente deles e este indivíduo que se chama Rick Swopee saltou para a água, agarrou o Jojo, que não é, não é, não é de todo algo que qualquer pessoa faça e levou para a margem para um meio de um monte de chimpanzés de pele e guiçado e assustados e deixou lá, mas depois os outros foram agressivos e ele saltou para a água outra vez. E foi salvo uma segunda vez pelo Rick Swopee, perante também o horror da mulher e dos três filhos do Rick Swopee, três crianças que estavam na margem, portanto custos elevados para o Rick Swopee. As pessoas, inclusive muitos tratadores, ficaram perplexos, pensaram, os chimpanzés podiam ter ele morto, tenho noção disso, um monte de chimpanzés enforcido. Porquê que fez isto? E a resposta dele foi, de uma simplicidade de estarrecer, foi, então eu estava a olhar para ele, ele olhou para mim, eu olhei para os olhos dele, estavam em súplica, estavam em sofrimento, para mim foi como se fossem os olhos de uma pessoa, o que é que eu ia fazer? Ficar a vê-lo afogar-se, atirando. Pronto, quase não tinha nada de muito sofisticado, o Chicago Tribune entrevistou mais tarde, aliás vocês podem encontrar a entrevista na neto, mas o senhor é um herói. Ele disse, não, eu não sou um herói, eu nem pensei. Aquilo foi automático. E é esta questão que eu acho que é muito importante, porque com humanos, mesmo os casos mais extremos de altruísmo, nós conseguimos sempre pensar em algum tipo de ganho no âmbito das muitas teorias do altruísmo, que no fundo são todas um pouco egoístas. Agora, de facto, isto aqui leva-nos, eu acho, que ao cerno do altruísmo e eu estar a perder, a perder não, mas a gastar o tempo com esta história. E então, percorrendo rapidamente algumas das ideias sobre a empatia, a ideia inicial em psicologia foi muito que isto era muito cognitivo, era preciso que a criança atingisse uma determinada idade para ter maturação no cérebro suficiente, para conseguir tomar a perspectiva do outro e, portanto, ter aqueles processos cognitivos de leitura da mente, que chamamos theory of mind e ser capaz de perceber o que é que se passa com o outro, o que é que o outro provavelmente vai fazer, as possíveis consequências, enfim, tudo isso. E até bem recentemente muitos psicólogos defendiam que a empatia era sobretudo isto e que é impossível encontrá-la em crianças pequenas. Depois surgiu a ideia, também muito no âmbito de psicólogos trabalhavam com crianças de que não é assim e de que de facto há uma componente emocional importante que se combina com a cognitiva e em que o indivíduo tem uma compreensão que passa também por uma experiência vicariante, por sentir-se afetado emocionalmente pelo que se passa com o outro. Há várias teorias que no fundo descrevem diferentes dimensões da empatia, mas aquelas que são mais comuns e que estão presentes em todas as teorias são a dimensão cognitiva e emocional. E depois há também alguns autores que de facto procuram relacionar, e já há bastante tempo, a empatia com a conduta pró-social e com a moralidade. Portanto, muitas vezes com a pró-socialidade extrema que é o altruísmo, portanto entendido como uma ação com custos, desinteressado e motivado pelo bem-estar do outro, pelo menos por uma preocupação em pôr fim ao sofrimento do outro. E nesta perspectiva temos por um lado o psicólogo Daniel Bateson e o antropólogo Franz Daval. Voltando ao Jojo, enfim, como é aquilo que realmente é intrigante é como é que no meio destas teorias nós conseguimos então fazer a ligação empatia pró-socialidade, se nos agarrarmos aqui ao aparente paradoxo desta empatia trans-específica. E para mim a ideia foi sempre ok, tem que haver desencadeadores, tem que haver estímulos desencadeadores, aliás eu, enfim, tenho a história que tenho, portanto tenho uma estrada de etologia e isso também terá influenciado a forma como olho para alguns processos e de facto tem que haver aqui claramente processos automáticos a desencadear esta ação desinteressada. De todos os modelos que vi até agora, acho que o PAM de Perception Action Model é aquele que explica melhor não só um conjunto enorme de relatos anedóticos que existem condutas altruístas em humanos, em primatas não humanos, noutros mamíferos, mas também os estudos de desenvolvimento, os estudos recentes do cérebro e das redes neuronais para a empatia e para a moral, acho que temos aqui de facto um modelo congregador. E este modelo diz-nos o quê? Portanto ele, o seu esquema mais simples, o esquema mais complicado, mas a imagem de boneca russa que o Franz Daval invoca muito, é de facto a imagem de processos que partem de uma base muito simples, que pode ser partilhada por várias espécies e que é estes processos bottom-up que veríamos aqui, que são tão simples como o contágio emocional. O contágio emocional não é pensado, quando eu começo a rir a gargalhada, sem perceber a piada, porque alguém está a rir à minha frente, ou quando uma multidão foge toda em pânico, um processo completamente alheio à reflexão e ao pensamento. Mas também envolve processos top-down, e nestes processos top-down estariam então as tais perspetivas cognitivas e a capacidade de perceber o que se passa com o outro, que são interativos. Portanto, estes processos bottom-up e os processos top-down, de acordo com este modelo, influenciam-se mutuamente. E portanto eu posso ter aqui comportamentos de consolação, que partem por um lado de eu ter sido afetado emocionalmente e de forma automática, tudo se passa com o outro, mas também podem partir de uma atenção mais orientada, que eu já tenho para um grupo, que também já me torna mais disponível, não é? Mais suscetível de ser afetado por aquilo que lhe acontece, ou até de uma decisão consciente de facto de ir consolar, de ir ajudar isso tudo. E dentro deste modelo a empatia terá evoluído no contexto dos cuidados maternos, ou seja, os processos automáticos de responder afetivamente e de ir ao encontro, consolar, ajudar, etc., teriam sido no fundo predisposições que se tinham desenvolvido para dar, para assegurar no fundo, que a cria não fica sem cuidados, que há uma força motivacional, não é? Quase como uma irritação no cérebro, uma força motivacional muito forte para cuidar e que não fica, digamos, à mercê de processos de aprendizagem, de contingências várias. E depois esta predisposição, justamente porque passa por resposta aos sinais e por mecanismos automáticos, ter-se alargado a outros membros do grupo, como no fundo um epifenómeno. Bem, penso que tenho que acelerar, e então o que é que ela perdiz? Acho que é muito interessante perceber de facto, quando eu digo que ela é agregadora, o que é que ela perdiz? E portanto estes componentes mais básicos, como contagem emocional, como as respostas em espelho, que por exemplo até da própria expressão facial, os músculos do sorriso, são ativados, mesmo quando não são suficientemente ativados para nós vermos um sorriso, quando estamos à frente de alguém que está a sorrir. Estes mecanismos automáticos fazem com que nós possamos sofrer, e aí parece realmente um grande paradoxo, então nós podemos entrar em distress por causa do distress do outro. Mas também, as pessoas falam menos vezes disto, também nos podem fazer experimentar emoções positivas. Depois os processos em si podem levar então a atos altruístas, não é? A arriscar a vida, a arriscar recursos importantes, enfim, também isto parece às vezes um pouco paradoxal. Mas existem algumas vantagens. A compaixão pode ser experimentada, a ajuda, não é? A cooperação, formas menos custosas do que os atos altruístas, podem ser acionadas quer por estes mecanismos mais emocionais da empatia, quer pelos cognitivos, quer pela interação de ambos. Mas tem, por acaso, e isso descobriu-se recentemente, assim, uns efeitos secundários bastante inesperados e positivos como, por exemplo, bem-estar subjetivo, aumentado de quem experimenta estes comportamentos e estes estados, ou até é perditor de bem-estar psicológico, no sentido em que tem correlatos com a depressão e com a ansiedade, portanto, com uma correlação negativa. E depois esta parte mais cognitiva, que é muito interessante, esta pode levar-nos para a pró-socialidade, mas também não. Mas a maior parte das vezes parece que sim, que é eu poder realmente estruturar a minha ajuda, não é? Poder ajudar em larga escala, poder pensar numa campanha humanitária. Claro que a empatia cognitiva, esta componente cognitiva e a componente emocional, de um modo geral, uma bastante equilibradas e correlacionam-se com o construto, com as medidas globais do construto. Mas por vezes não. Por vezes há desequilíbrios e há indivíduos que têm empatia cognitiva muito alta e empatia emocional baixa. E está identificado, por exemplo, em psicopatas, que podem compreender perfeitamente a situação do ponto de vista cognitivo, mas não conseguirem nunca experimentar a componente emocional. Não quer dizer que vão manipular em interesse próprio, mas em muitos casos sim. Portanto, isso pode acontecer. Agora, a ideia de que este modelo PAN, de facto, está bem suportado em termos de homologia, de facto, vou só dar alguns exemplos. Esta resposta automática e a relação que isto pode ter com a conduta pró-social. Por exemplo, foram identificadas já há bastantes outras estruturas que suportam a resposta materna às vocalizações infantis de solicitação. Por exemplo, quando as crias, de repente, se vêem sozinhas, não conseguem localizar a mãe. Ou estão cheias de fome, ou estão cheias de frio, ou assustadas com qualquer coisa. No sistema auditivo das mães, e isto acontece em rodentia, acontece em humanos, existem neurónios que respondem especificamente a estas vocalizações. E, portanto, são em várias áreas do cérebro. E, portanto, esta especificidade parece indicar justamente o mecanismo que assegura a tal resposta à aflição, mas que também pode responder aos de outros indivíduos. Depois, o famoso sistema de neurónios expõe, não é? Muito conhecido e que possibilita o tal embodied understanding, não é? A tal experiência corporizada que, no fundo, em que, no fundo, espelhamos a partir da nossa própria experiência interoceptiva, aquilo que pode acontecer com o outro, a partir daquilo que é perceptível das suas emoções, através do seu comportamento. E depois, outro exemplo, que eu acho extraordinário, acho que isto é notável, que é a dependência que o desenvolvimento do córtex orbital frontal, do córtex pré-frontal, que são essenciais no desenvolvimento socioemocional adequado, na conduta moral, na empatia, estas estruturas têm uma dependência enorme, portanto, vemos aqui muito bem, acima lá da amarela, esta ressonância magnética, o córtex órbito frontal, a dependência que elas têm dos cuidados precoces, de coisas como contacto de conforto e uma presença constante, um cuidado constante e atenção do cuidador primário, que tipicamente é a mãe. Depois, há os processos ontogenéticos que também apoiam este modelo. No fundo, nós temos muita, muita evidência de contagem emocional e de estresse empático já em bebês resenhecidos, que depois começam a ser regulados, em algumas crianças muito cedo, isto também varia em termos individualmente, aos 11, 12 meses, e portanto vai melhorando ao longo da infância. Temos situações de… temos muito bem identificado, inclusive ao nível do cérebro, diferenças precoces, não é só na resposta comportamental, mas também na resposta ao nível neuronal entre os cérebros de raparigas e rapazes, portanto, no fundo, mais uma diferença ligada que varia individualmente, no fundo, de acordo com o sexo. Há também, por exemplo, isto são só exemplos, são muito poucos exemplos no meio do mundo que existe, acreditem que foi super difícil selecionar. Por exemplo, a partir dos 4 anos, estudos longitudinais com rapazes na escola mostram que há uma certa correlação entre os comportamentos que são usados como medida de empatia, comportamentos para confortar um colega que está a chorar, e comportamentos altruístas de partilha de coisas como de luseimas, não é? Que já foram faladas aqui, e esta relação é longitudinal, ou seja, o rapaz que faz isto aos 4 anos, depois é identificado a fazer aos 6, aos 7, e isso é também muito interessante, portanto, há aqui toda uma consistência que nos indica que há variação individual também, e portanto, é sucessível de seleção. Depois temos aqui o facto de, nos adultos, e isto é completamente universal nos estudos, a empatia varia individualmente, é muito previsível a forma como esta variação se dá, ela está de acordo com a curva de Bell. Esta imagem foi tirada do Science of Evil, do Barron Cohen, o Barron Cohen tem uma escala de empatia, que é aquela que os resultados estão transpostos nesta curva, mas todas as escalas vão dar a esta curva, e isso também é muito interessante, as escalas, o meio aspecto às vezes ligeiramente diferente da empatia, mas a empatia é assim na população, ou seja, os indivíduos, de facto, a maior parte dos indivíduos é empático, é moderadamente empático, e depois temos uma franja de indivíduos, que é muito pouco empático, ou mesmo zero empático, que é aquilo que preocupa a sociedade, e aquilo que preocupa do ponto de vista moral, da pró-socialidade, e que para o Barron Cohen está na origem da crueldade. E depois uma franja de indivíduos altamente empáticos, que muito se discute se vale a pena ser ou não, porque tem custos associados. Voltando à questão da empatia mais absurda, que é aquela que não parece trazer grandes benefícios, que é dirigida a indivíduos de outras espécies, eu trouxe aqui um gráfico que também segue a curva normal, como podem ver, que é um estudo que fizemos com adolescentes, e também serve a curva. Também tem a particularidade interessante, isto é empatia com animais, isto é uma escala de empatia com animais, é que também tem a particularidade de termos, apesar do mesmo perfil, uma maior empatia nos indivíduos do sexo feminino do que nos do sexo masculino. Quando eles, de facto, quando medimos a sua empatia dirigida a humanos, também segue a curva, mas os adolescentes realmente têm, há poucos, há pouca percentagem com uma empatia muito alta com os seres humanos, o que é curioso, mas isto normaliza logo quando começamos a vê-los a partir dos 19 anos. E, portanto, também estou a crer que isto tem a ver com processos de socialização e com a desabilidade social que está presente nas respostas às escalas. As pessoas também percebem que a empatia é importante e que é valorizada. Quando vamos para a moral, e vou tentar ligar as duas coisas, toda a gente sabe muito a variação cultural nas normas de conduta moral, e, portanto, isto não é o que eu acho realmente mais interessante, o que eu acho mais interessante é o pequeno conjunto, é o pequeno núcleo de valores universais, de aspirações. É mesmo pequeno, é pequeno a fazer no pequeno, porquê? Porque, na verdade, estamos a falar de coisas muito simples. Quando se tenta, e eu já procurei várias vezes, quando se tenta encontrar o caroço daquilo que é comum às muitas culturas em termos de valores, é não matar ninguém da própria comunidade, é sustentar a família, é não abandonar a família, é respeitar a hierarquia, enfim, isto é modesto, mas é importante. E é importante e parece estar também na base do sentido moral, ou seja, não é das normas, é de uma cognição em que se consegue identificar aspectos globais daquilo que está certo e daquilo que está errado. Coisas como o sentido de justiça, como a predisposição para a partilha, como a predisposição para a consolação e para o conforto, os correlatos neurais dos juízes morais. Tudo isto está… tudo não, vou dizer, dentro deste conjunto temos, por exemplo, estudos que identificam o sentido de justiça já no conjunto de primatas não humanos, por exemplo, macacos que puxinhos no meio de uma tarefa que lhes é solicitada pelos experimentadores a receberem recompensa pela tarefa, dois, por exemplo, ao lado um do outro, a observar o que acontece com um e com o outro, e quando um passa a receber uma recompensa que é menos desejável, pela mesma tarefa, enquanto que o parceiro do lado continua a receber a guloseima que ambos gostam mais, deixa de cooperar, deixa de fazer a tarefa, começa a arremessar coisas ao experimentador e mostra claramente com uma série de comportamentos agressivos a sua indignação. Portanto, isto é muito interessante porque a um nível muito básico o sentido de justiça parece já ter aqui os seus pilares. Na motogênese da cognição e do comportamento humano, nós vemos muita predisposição para a partilha em crianças humanas, não é igual para todos os itens, como sabemos, é contingente com a desejabilidade dos itens, é contingente com o grupo, com as características do grupo, enfim, não é uma determinação, é uma predisposição, mas também é interessante o facto de ela estar lá. A predisposição para a consolação e conforto, que também é muito visível em crianças, quando ainda verbalizam muitíssimo mal, mas já procuram consolar inclusivamente adultos, com meios muitas vezes desajeitados, como dar-lhes um boneco de peluche, mas essa predisposição nós vemos lá. Há um estudo muito interessante com o comportamento de elefantes indianos, que mostra imensos comportamentos de consolação de indivíduos do grupo em distress, e de facto temos também correlatos neuronais de juízes morais que eu vou mostrar já adiante. Portanto, eu nem pus aqui referências porque são mesmo, se lhe é demasiado, são muitas coisas. A variação interindividual na conduta pró-social que existe tem sido explicada em estudos, sobretudo pela empatia, e por muitos autores é mesmo pela componente emocional da empatia, que tem uma componente genética, que também é identificada a partir de vários aspectos, inclusive de estudos com géneros. E depois, por emoções sociais, mas tanto quanto, eu sei, por vários estudos, menos do que pela empatia, de facto emoções sociais como a culpa e como a vergonha, podem ser conducentes a comportamento pró-social. Depois os valores, os valores não ficam de fora, os valores culturais, os valores morais culturais podem motivar, inclusive, empatia, podem mitigar os efeitos da sua ausência, que é uma coisa que é salientada pelo neurocientista Fallon, porque ele próprio percebe que existem correlatos neurais para a ausência de empatia emocional, mas que os valores podem levar a que o indivíduo tenha conduta pró-social e, portanto, os valores entram aqui em cena, mas se pudermos hierarquizar de acordo com o conhecimento atual, a empatia tem um peso maior. E os processos autogenéticos que suportam um pouco este sentido moral universal. De facto… Professora, com licença, você tem cinco minutos ainda, está bom? Muito bem, obrigada. Eu estou a acelerar imenso, porque não queria furar o tempo, é bom saber que tenho cinco minutos, porque eu estou quase a acabar. Obrigada. Eu trouxe um exemplo que eu gostava também de partilhar para vós, porque, enfim, é um… muitos, muitos exemplos, de facto, das predisposições, digamos assim, morais universais das crianças. Isto é um estudo, isto é uma representação que até se sintetiza, um estudo, mas, no fundo, há vários estudos bastante parecidos da Julie Smetana e também na linha dos doutores, com crianças, e é muito interessante ver que, por exemplo, nós temos variação cultural naquilo que são as práticas de castigos parentais. Então nós vemos, por exemplo, aqui em comparação o Canadá com a China rural e com a China urbana, e nós vemos que entre estes quatro tipos de castigos que estão aqui, que são o chamar a atenção da criança, explicar porque é que fez mal, a comparação social, e qualquer coisa como dizer assim, olha, o teu primo nunca se comportaria assim, ou o family shame, que é o… enfim, envergonhaste a tua família, está realmente, pois há as questões de honra, que são muito presentes nas culturas orientais, ou já não gosto de ti, que é o love withdrawal, que é uma coisa horrível, não é? De se dizer, já… e são mais prevalentes, isto claro, estes três últimos tipos de castigo, são mais prevalentes na China do que no Canadá, onde o tipo de castigo mais prevalente é o chamar a atenção, conversar e explicar porque é que fez mal. Que, no entanto, se nós pensamos que as crianças estão expostas a uma determinada cultura, estão habituadas àqueles castigos que são normais, e portanto na China rural o castigo mais prevalente é a comparação social, porque o teu primo não faria assim, o teu vizinho não faria assim, que vergonha. Mas quando se pergunta às crianças o que é que consideram mais justo, o que é que consideram mais adequado, isso não está dependente da cultura em que se desenvolveram. Então, respondem todas igual aos canadianos, é chamar a atenção, é conversar. E o que consideram mais injusto, detestam mais, é aquilo em que os pais dizem já não gosto de ti, ou já não gosto tanto de ti. Portanto, isto dá aqui uma ideia de facto de que há um sentido moral universal que varia de acordo com aquilo que está culturalmente podificado. Do ponto de vista do cérebro, eu partilho convosco aqui umas imagens de ressonância magnética que nos vem do Gene Density, que é um investigador que mais tem estudado o cérebro e o cérebro ligado à reação hepática. E o que nós vemos aqui, eu não vou aqui entrar já nos detalhes das áreas, para não furar o tempo, mas nós vemos aqui uma situação experimental com crianças dos 7 aos 12 anos. Estas experiências foram feitas com adultos também e o padrão das crianças é absolutamente idêntico ao dos adultos, em que as crianças observam a imagem de dor a ser infligida a alguém por razões acidentais, que é o tijolo a cair no pé. E há várias áreas no cérebro que ficam ativadas, inclusivamente uma que se ativa com todas as emoções, que é a amígdala. E depois vemos a mesma situação, é de todos os indivíduos a imaginar, é o mesmo nível de dor, mas desta vez a situação é um pouco diferente. Temos alguém a infligir um tensionalmentador, a pisar o outro, e aqui ativa-se um conjunto adicional de áreas no cérebro que estão envolvidas nos julgamentos morais, como o córtex prefrontal, como a área paracimbulada do córtex prefrontal, como a ínsula, e isto é muito interessante porque é uma espécie de soma. As outras estão lá, mas estas juntam-se também, isto dá-nos um certo suporte também em termos de correlato neural, esta predisposição biológica, para a resposta moral. E para a experiência empática, porque no fundo uma coisa que eu não vos mostrei foi que de facto a amígdala dos indivíduos ativa-se quando o próprio imagina-se experimentar aquilo, quando imagina o outro. A intensidade é que é maior quando se imagina a si próprio, o que é completamente expectável. Na relação da moral, da empatia com o moral, tenho que salientar o Daniel Bateson, que é um psicólogo, desculpem, que é um psicólogo que fez um conjunto enorme de experiências laboratoriais ao longo de vários anos, manipulando situações que eram relativamente triviais, em que os indivíduos poderiam ou não ser altruístas. E o que os indivíduos mostraram, e foi entre 80% e 90% das pessoas, é que defendiam valores no princípio dos estudos, mas depois não agiam de acordo com esses valores. Porque pensavam que não estavam a ser observadas, são exemplos, por exemplo, de experiências em que a tarefa que vai para eles e que vai para o outro participante na experiência é determinada por atirar uma moeda ao ar e sai cara ou coroa. E os indivíduos faziam batote para ficarem com a atividade que queriam. Reparem, isto não é uma questão de vida ou morte, mas era o suficiente para os indivíduos fazerem batote. Em alguns casos havia uma pequena recompensa envolvida na experiência. E o que é que foi o grande preditor da consistência e da congruência entre os valores morais defendidos pela pessoa, uma moral distributiva, e o seu comportamento foi estarem dentro do grupo com níveis mais elevados de empatia. Neste caso a empatia emocional, que é que é medida pela escala de preocupação empática da IRI. Isto é muito interessante, isto é um forte suporte para a relação entre empatia e moral. Finalmente, o Baron Cohen e muitos autores que têm criticado estas experiências pela sua falta de validade ecológica, foram para o terreno experimentar a fazer isto com pessoas que vão na rua. Isto não, uma coisa um bocadinho mais relevante. Com licença professora, a gente já passou um pouquinho. Vou terminar. 30 segundos, por favor. Está certo, obrigado. Entrevistaram pessoas na rua e pediram-lhes se queriam participar numa entrevista, peço desculpa, numa experiência, e que o colega, aqueles que aceitassem, iriam ser questionados, iriam ser interpelados por um colega com uns questionários uns metros à frente na rua. As pessoas que aceitaram, portanto, caminharam nessa direção, mas havia de facto um confederado do investigador que caía da bicicleta. E o que, de facto, os investigadores observaram foi que quem parava e interrompia aquilo que estava a fazer para ir auxiliar a pessoa que caía da bicicleta eram justamente os indivíduos que depois nós verificámos que tinham, que eles verificaram, que tinham pontuações mais elevadas nas escalas de empatia. E, portanto, a minha pergunta é, então isto quer dizer que a empatia não é adaptativa? Penso que não. A questão dos custos aqui é sempre temperada pelo facto da empatia depender da sua intensidade, da interação com outras forças motivacionais e com uma série de contingências ambientais. Pois há uma vantagem muito pouco falada, só recentemente é que se começou a estudar isso, que é que a empatia é um facilitador de processos de aprendizagem. No fundo é um atalho da cognição. Tem sido um bocadinho criticada, este é mesmo o meu último slide, muito criticada por alguns psicólogos que consideram que ela, de facto, é um mecanismo que nos enviesa, que nos leva a ser injustos, não é ela o mecanismo ideal para nos levar à conduta pró-social porque ela é manipulável e, portanto, tal como as campanhas muitas vezes fazem, chamam a nossa atenção para aquilo para que o nosso cérebro está enviesado. É o rosto de uma criança a sofrer, mais do que, por exemplo, os 7 milhões de crianças que estão em stress alimentar. E alguns dizem que pode ser manipulada para exploração política, etc. Mais uma vez, quer isto dizer que a empatia não é adaptativa? Eu penso que não. Eu penso que isto são valorações morais novas em torno da forma como a empatia funciona. E, olhem, tudo aquilo que eu tiver dito demasiado a correr, peço desculpa, mas podemos depois também esclarecer, se tivermos tempo para as perguntas e respostas. Muito obrigada pela vossa atenção. Está também aqui o meu contacto.